O que você quer, meu amor? Fala pra mami o que você quer. Você quer o que? Oh, minha coisa mais linda da mami. Eu quero snack, mami. Você quer snack? Pede. Pede que a mami dá. Pede pra mami snack. Estamos aqui fazendo a nossa primeira comidinha. Para quem? Para quem? Nugget. Estamos fazendo o nosso A First Homemade Meal for Nugget. Aqui o Jay está fazendo a carne. Nada, somente carne. Carne moída. Estamos ali. E Isabela está aqui tirando a semente da abóbora. Ok? Deixa eu ver, Isabela. Que coisa mais linda. Deixa eu ver seu rosto, meu amor. Que menina linda. Muito bem. E por que, Jay, que a gente está fazendo isso? Por que a gente está fazendo essa carne? É cancer. Está cair? Meu amor, por que a gente está fazendo essa carne? Por que a gente faz essa carne? Então, porque o dog food, aparentemente, eles foram made in mills. E tem alguns ingredientes, alguns ingredientes em eles, alguns ingredientes inside eles não estão nem em um package. E nós não sabemos o que é o melhor comida para eles. e eles colocaram. E eles colocaram com o chão, com o chão, com o peixe, com o animal. Né? Suárez também, né, para o cachorro e para o cachorro, ok? O seu primeiro vegetal vai ser a abóbora, né? Squash. Pode ser carros, né, cabelos, peças, qualquer comida segura que o cachorro pode comer, pode dar para ter variado, sabe, carne, principalmente é carne, apenas um pouco de vegetal. E esse aqui precisa ser cozido, ok? Carros, apenas shredder. Então, na próxima vez, fazemos uma diferente. Nós não podemos fazer carros porque não temos nenhum. Então, a gente vai cozinhar essa abóbora, ele vai comer abóbora cozida, mas cenoura pode ser raladinha, repolho pode ser raladinho, só refoga, esquenta só um pouquinho, e o gato é só carne. O gato é só carne, né, só carne, raladinho, chiquinha, fresco, chiquinha, chiquinha. O que significa que é quase pronto, então, você não pode colocar... É, nós vamos decidir em ter um ferro, ok? Não colocar nada no carne, ok? Isso é só, só carne, não colocar nada. Vamos ver como o Nugget vai gostar disso mais tarde, e o Suari. E isso é bom para o Ferro, também. Não é? O Bobbett está aqui esperando. Vocês estão esperando o comida? Ok, o que vocês estão fazendo? Ok, então, ela vai misturar isso para o Nugget. Ok, esse é o Nugget. E nós vamos ter que colocar comida dentro dele. Nós vamos começar com um pouco para o Suari. Sim, porque o gato... Porque o gato... É difícil mudar... Porque ele tem que comer isso há anos... É difícil mudar uma dieta de comida... É difícil mudar uma dieta de comida randommente, então você tem que adicionar a comida nova e a comida antiga. Ok, vai lá. Então ele vai misturar, porque o gato é mais difícil trocar a comida. Parte, Isabela, aí. Ok? E aí vamos ver como que eles vão fazer. Ok, quer dizer? Ok. Oh meu Deus, vamos ver... Cadê o Nugget? Cadê o Nugget? Ah, eu acho que ele está fazendo muito bem. Traz o Nugget. Vamos ver o do Nugget agora. Aqui, olha. Põe aqui, que eu vou filmar ele aqui. Nugget! 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 Ok, eu vou pegar Nugget. Ok, tudo bem. Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Ok, vamos ver o Nugget. Pega lá. Deixa eu filmar, espera aí, espera aqui. Aqui, põe aí. Põe aí no chão. Vai Nugget! Ele está muito hungry. Oh meu Deus, olha isso! Como no mundo, você dá um cachorro, 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 um cachorro e ele vai comer assim? Só um cachorro, mas não esse aqui. Esse cachorro aqui faz tempo para ele comer. Ele só comer porque nós fizemos ele morrer. Ele não gosta dessas cachorras. Eu concordo com ele. Vocês estão comendo essas cachorras? Cachorro? Eu não acho que nós vamos comer isso. Eu vou comer isso. Sim. Você não gosta de comer para sobreviver. Não, eu não acho que isso. Eu não acho que você comeu. Eu comeu, Filosofia. Eu não entro, filho. Estou sério. Olha lá. Olha lá. Eu acho que foi aprovado, né? Foi aprovado porque aqueles pacotes de comida dura, menina, tadinho do bichinho. Eles só comem porque eles estão morrendo de fome, não tem outra coisa. Fica lá o dia inteiro. E não, comeu tudo ó. Meio copo de carne e um pedacinho de abóbora. Não, deixa o Suari. Para começar, né? Vamos... Ok, vou ver o Suari depois. Lembeu o prato. Nugget! Fala para mim se você aprovou. Nugget! Olha para mim. Está aprovado? Eu acho que está aprovado, viu? Porque está lembendo o prato ali ó. Eu acho que ele está aprovado 100%. Não mais? Está errando toda a bola. Não, isso é bom, ok? Não mais. Não mais. Ok, Suari? Suari, eu não sei. Suari, você precisa me dizer. Oh! Oh! This is a hunter. This is a beautiful cat. Oh, my goodness. Look at that. Mmm! I think he likes it. But, he eats just a little bit. Oh, my goodness. Let me see. Ok! Who knows? Who knows? Who knows, Suari? How are you going to do it? Ok? See you next time. Thanks for watching. Everyone, like and subscribe. Everyone, like and subscribe.